Fala pessoal, eu sou o Daniel Damião, designer de produtos da X11. Hoje eu vou falar com vocês sobre a bota Race Sport. Uma bota com design esportivo e cano curto, para o maior conforto, sem perder a segurança. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, temos vídeo novo toda semana. Ative o sino de notificação para ficar sabendo de todas as novidades. Bora conferir? Para começar, a bota Race Sport é construída em microfibra e tem o interior em poliéster macio e arejado. A palmilha é feita em polietileno de alta qualidade, oferecendo um maior conforto. Na área externa, temos painéis elásticos na frente e traseira. O seu solado é feito em borracha bicomposta, leve, fino e com calcanhar curvado, para aumentar o controle e a sensibilidade entre o pé e o pedal. A Race Sport possui o bico rígido e calcanhar rígido internamente. O tornozelo possui um protetor externo rígido e um calcanhar com protetor externo rígido, para deslizar em caso de acidente. Ela também possui um slider na ponta dos dedos, em caso de contato com o asfalto. E para um perfeito ajuste, ela tem um zíper na região medial, com ajuste em velcro, e mais uma alça com ajuste em velcro, na região do peito do pé. A bota Race Sport está disponível nos tamanhos 39 ao 43. E aí, curtiram o vídeo? Curtiram a bota? Espero que sim! Deixe seus likes e comentários aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima!